Música Graças e paz meus irmãos, hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 1 verso 24 ao verso 32 Vamos ler aqui inicialmente verso 24 e 25 Por isso Deus os entregou a impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito para sempre. Amém Aqui nós temos do verso 24 ao verso 32 O juízo de Deus sobre a humanidade por haver desprezado o conhecimento de Deus na sua criação Porque Deus por meio da criação revela os atributos invisíveis seu eterno poder e sua divindade Que os homens deveriam olhar para a criação e entender que por trás da criação há um Criador Aquele que está sobre o homem, sobre a criação Que está acima de todos nós A quem devemos adorar, a quem devemos reconhecimento da sua grandeza, da sua bondade, do seu amor Mas os homens viram as costas para o Senhor Seguem suas próprias ideias Seus próprios raciocínios E passam a atribuir glória à própria criação Criando imagens de animais e imagens dos próprios homens Atribuindo grandeza que somente existe no Criador E agora há uma manifestação Especialmente três atos de Deus De juízo sobre a humanidade Em decorrência dessa Dessa atitude do homem De rejeitar a revelação de Deus E o que nós temos aqui do verso 24 ao verso 32 São manifestações da ira de Deus Daquilo que ele disse no verso 18 Deus está irado E por isso Ele entrega a humanidade A caminhos tortuosos Perceba no verso 24 Por isso Deus os entregou No verso 26 Novamente temos esse mesmo conceito Por causa disso Deus os entregou E também no verso 28 E por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou São três versos que Iniciam essa estrutura de entrega de Deus Como atos de juízo Porque o ser humano rejeitou A adoração ao seu Criador A entrega é muito mais do que Deus apenas silenciar É um endurecimento da parte de Deus É um ato de juízo da parte de Deus Em várias áreas da vida Quando o ser humano vive a parte de Deus Ele quer viver À luz do seu próprio raciocínio Das suas próprias ideias Rejeitando a ideia de um Deus De um Criador E da sua revelação Aquilo que Deus fala ao homem Por meio de coisas tão claras De que ele é o Criador De tudo aquilo que nós estamos Vendo diante de nós As três áreas As três áreas aqui Primeiro verso 24 Verso 25 Deus entrega os homens A uma corrupção religiosa A um endurecimento da parte de Deus De tal modo que Esse endurecimento Faz com que os homens Progridam Em conhecimentos falsos Na adoração Na vida religiosa E todo ser humano Ele busca Substituir Deus Quando ele não adora a Deus Ele busca substituir Deus Por algum ou outro Caminho de adoração Algum outro caminho Que vai preencher Aquilo pelo qual ele foi criado Ele foi criado para adorar E quando ele não adora a Deus Ele tenta suprir isso De algo Como algo Ou de alguma forma diferente Mas tentando e vivendo Essa vida religiosa Porque o ser humano É um ser religioso Por isso no verso 24 Diz Por isso Deus os entregou A impureza Pelos desejos do coração deles Para desonrarem O seu corpo entre si Eles trocaram a verdade de Deus Pela mentira Adorando e servindo A criatura em lugar do Criador O qual é bendito Para sempre Amém Eles seguem por um caminho Perverso De adorar A criatura De ter a corrupção Na essência da adoração E daí nós podemos Concluir meus irmãos Que toda a corrupção Religiosa Todo o caminho falso Do falso profetismo Do falso ensino Da falsa religião Ele é um caminho Pecaminoso Por parte do homem Mas ele também é um caminho De juízo Da parte de Deus Quando Deus endurece O homem Que não quer dar ouvidos A revelação Não quer dar ouvidos Ao Senhor Deus endurece Para que ele siga Caminhos falsos Deus Deus o pune Para que ele fique cego Do caminho correto E como juízo De rejeitar O Senhor Ele é endurecido E ele passa A ter prazer No falso ensino No falso conhecimento Na falsa adoração Ele é endurecido Como o Senhor Endureceu A faraó Ele passa A viver Caminhos Falsos Como se fossem Verdadeiros Como juízo Deus os entrega Para que eles sigam A mentira E adorem a criatura No lugar do Criador Eles passam A vivenciar isso E ter prazer Nessa vida Corrupta Numa adoração falsa Mas também o Senhor Derrama seu juízo Sobre a vida Emocional Veja verso 26 E verso 27 Por causa disso Deus os entregou A paixões vergonhosas Porque até as mulheres Trocaram o modo natural Das relações íntimas Por outro Contrário à natureza Da mesma forma Também os homens Deixando o contato natural Da mulher Se inflamaram Mutuamente Em sua sensualidade Cometendo a indecência Homens com homens Recebendo em si mesmos A merecida punição Do seu erro Por causa disso É novamente O retorno A ideia De que o homem Rejeitou o Senhor Como Criador E não reconheceu A sua grandeza Não deu a ele A glória Que lhe é devida A ira de Deus Se volta Para o homem Agora Nessa área emocional Mulheres Com paixões Vergonhosas Homens Com desejos Vergonhosos Contrários À natureza Eles Se levantam Como homens E mulheres Sábias E a área Emocional Essa área Em que eles Vão ter Relacionamentos Evidencia A loucura Que eles seguem O modo O modo como As mulheres Se relacionam Com os homens Ou com outras Ou com outras mulheres Ou os homens Se relacionando Uns com os outros Mostra A vergonha A imoralidade Porque Deus Entregou eles Deus endureceu O coração deles Para eles Andarem longe Da verdade Isso Isso é consequência Da mão Pesada Do Senhor Da ira Do Senhor Porque Deus Segou o coração Fez com que O coração Humano Fosse Endurecido Para andar A parte Do Senhor É o juízo De Deus A mão Do Senhor Sendo colocada Sobre eles Para eles saírem Num caminho Natural Para seguirem Um caminho Mais longe Da verdade Veja como Deus Ele Ele puniu Aqueles que Se apartaram Da verdade Ele endureceu Eles Para que eles Caminhem Mais e mais Longe Da verdade Isso também Se dá No entendimento Na terceira área Primeira área Religiosa Segunda área Emocional Em terceiro lugar Verso 28 Verso 32 Na questão De entendimento Quando No verso 28 Diz Por haverem desprezado O conhecimento De Deus O próprio Deus Os entregou A um modo De pensar Reprovável Para praticarem Coisas Que não convêm Eles vão ter Um comportamento De loucos Como juízo Da parte De Deus E veja O princípio Das escrituras De proporcionalidade Se eles Decidiram Rejeitar O conhecimento De Deus O juízo De Deus É fazer Com que eles Caminhem Cada vez Mais longe Do conhecimento De Deus Deus Entregou Eles Deus Endureceu Eles De tal modo Que eles foram Entregues Que é um Modo De pensar Contrário A vontade De Deus Contrário Ao caráter De Deus Eles vão Praticar Coisas Não sábias Coisas Inconvenientes E aí Atos Desleais Sem afeição Natural E sem misericórdia Embora Conheçam A sentença De Deus De que Os que Praticam Tais Coisas São Passíveis De morte Eles Não somente As fazem Mas também Aprovam Os que As Praticam Eles Passam A ter Um Comportamento Tão Imoral Tão Pervertido Mas Eles Se Autoproclamam Como Sábios Comportamento Que Destrói Uns Aos Outros Comportamento Inconveniente Não Sábio Ao Se Apartarem De Deus A vida Deles Foi De tal Modo Corrompida Na Área Emocional Na Área Intelectual Na Vida Prática No Modo Como Eles Se Relacionam Uns Com Os Outros E Eles Acham Entendem E Aprovam Esse Tipo De Comportamento Completamente Inadequado Isso Tudo Porque Eles Dejeitaram Adorar O Criador E Como Juízo Desses Criadores Foram Entregues A Caminhos Cada Vez Mais Reprovados O Senhor É O Deus Que Se Revela E Conclama Toda Criação Reconhecer A Glória Do Seu Criador Quando A Criação Vira As Costas Para O Senhor E Segue Seus Próprios Caminhos Ela Não Tem Apenas O Silêncio De Deus Ela Tem Deus Derramando Seu Juízo Entregando 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 Homens A Seguirem Os Caminhos E Progredirem Nos Caminhos Mais Tortuosos Em Todas As Áreas Da Vida Longe De Deus O Ser Humano Ele Não Caminha No Mesmo Tom No Mesmo Ritmo Para Uma Vida Longe De Deus Mas Ele Vai Progressivamente Se Discórdia Num Caminho De Rebeldia Cada Vez Mais Progredindo Num Caminho De Distanciamento E Cada Vez Mais Aumentando A Ira De Deus Sobre Sua Vida Há Um Problema Sobre Toda Humanidade É Que A Humanidade Quando Não Reconhece A Glória Do Seu Criador A Ira De Deus Está Sobre Sua Vida E Evidências Da Sua Ira Está Quando Deus Endurece O Coração Do Ser Humano Para Cada Vez Mais Se Apartar Dos Caminhos Do Senhor Que O Senhor Deus Tenha Misericórdia E Nos Faça Entender A Sua Glória A Sua Santidade E Temermos A Sua Ira O Senhor Para Que O Senhor Não Pese A Sua Mão Sobre Nós É Isso Que Nós Precisamos Refletir Para Nós Crescermos Na Sua Presença Oremos Ao E quando Nós Lemos Ó Deus Esse Texto Que Apresenta Sobre A Tua Ira Ó Deus Como Senhor Endurece O Coração Dos Homens Nos Ajuda Deus Jamais Nos Apartar Dos Teus Caminhos E Sermos Punidos Ó Deus Com Endurecimento Mas Sermos Alvos Ó Deus Da Tua Misericórdia Isso Que Nós Te Oramos E Nós Te Suplicamos Em nome de Cristo Amém